Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, sou o Eulio Fagundes, hoje é 9, quase não sai de agosto Dá um pulo na descrição do vídeo aí, canal Delícias da Angélica, muito bom Gente, Glaze Hoffman literalmente perdeu o juízo A mulher enlouqueceu de vez, bateu as bielas, não sei o que aconteceu com ela, não sei o que deram pra ela Mas uma coisa é certa, a mulher enlouqueceu Ó, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto e vamos à matéria Essa daqui eu vou dizer, não, a mulher tá doida, tá doida, tá fora da casinha Glaze sobre Bolsonaro, um bandido na presidência da república Bom, aqui ela já começou confundindo, né, o Lula com o Bolsonaro, né Ela tem que dizer, é, é, Lula, um bandido na cadeia, mas tudo bem, vambora Em entrevista ao UOL, Glaze Hoffman mostrou que o PT continua aprisionado a Lula em Curitiba Além de defender o presidiário condenado, Glaze atacou Jair Bolsonaro, chamando o presidente de bandido Ô meu Deus do céu, ô mulherzinha, ô Bolsonaro é um ser folclórico Esses dias fiz uma afirmação pesada, mas acho que é isso mesmo É um bandido na presidência da república, que fleta com milícias Com o ilícito e com o autoritarismo, capaz de se dizer cúmplice de um assassinato e de um desaparecimento político Gente, a mulher enlouqueceu, ela é doida Não, a mulher, não continua Ai meu pai eternão Foi cúmplice de um assassinato e de um desaparecimento político no Brasil Político, gente Durante esses sete meses, não teve uma proposta sequer pra tirar o povo da crise Nós não temos uma política de empregos no país Uma política de renda, de renegociação da dívida Dívida que foi ela mesmo, o PT, né Que empantou no Brasil De desemprego que eles mesmos aumentaram Enfim, vamos continuar Afirmou a presidente do PT, também disse Acreditem se quiser Que Lula ainda é o nome do partido Considerado para a eleição de 2022 Não Gente, pelo amor de Deus Eu vou parar dessa matéria Não, eu vou continuar, bora, vamos Nós temos a figura do Lula E apostamos muito que Lula saia da prisão Porque é injusta e ilegal O Lula é uma grande liderança do partido E tendo condições de disputar Não teria dúvidas de que o PT disputaria com ele Bolsonaro Ah, não, acabou aqui Já é o link da outra matéria Não, gente Olha só, meu Deus do céu A mulher enlouqueceu Gente, a mulher perdeu o juízo de vez Não, agora eu vi o fim da picada Olha só Eu achei interessante aqui as colocações dela Olha só, deixa eu voltar aqui Ela, ó Primeiro ponto Ela começa a dizer que Bolsonaro é cúmplice Né, da, 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 da Porque Bolsonaro diz que sabe Como o pai de Santa Cruz morreu Do filho de Santa Cruz, né Aí eu acho, eu acho legal É o seguinte Né Ela esquece do Celso Daniel Né É Toninho do PT, gente Se não me falha a memória, né Que de repente desapareceu Ia deletar o PT Ia contar tudo sobre o PT E de repente Estranho O homem desaparece Ela esquece Ela esquece Né Olha só Ela esquece Do próprio Eduardo Campos Num acidente misterioso De avião Que ninguém consegue explicar Mas que todo mundo sabe No fundo, no fundo Como foi que aconteceu Ou melhor Quais as razões, né O único cara que metia Olha só, gente Como as coisas Como as coisas Parecem ser Ó Toninho do PT Celso Daniel O cara que ia delatar o PT De repente o cara some Toninho do PT É Toninho do PT, gente Fala Paulinho do PT Mas é Toninho Você tem que fazer a memória Né O cara que começou a roubar por fora E de repente pegaram ele Creu Sumiram com ele Né Depois nós temos Depois nós temos Deixa eu ver aqui Ó O sumiço Ó Ó a sequência Depois nós temos A queda do avião A explosão do avião Do Celso Daniel Do Eduardo Campos Que Era a ameaça direta A Dilma Rousseff Em 2014 Olha só de 2014 Mas Dilma Aí Morreu Veio a tartaruguinha Subiu Mas depois desceu Acabou Marina Silva Aí depois Nós temos Quem? Jair Messias Bolsonaro O cara que realmente Ameaçou o PT O que aconteceu? Uma facada no cara Gente É muita coincidência Pelo amor de Deus Mas não Bolsonaro é quem é cúmplice O cara sofre um atentado Nas eleições Né Ele é esfaqueado Nas eleições Diretamente O caso é político Né O próprio O próprio Adélio afirma isso Que ele não ia com a cara Né Mas a gente sabe Que quem é uma Deixa pra lá Né Quer dizer Aí aparece Quer dizer Mas o Bolsonaro É o cara Que é autoritarismo O cara que trabalha Com milícias O engraçado César e Batista Batiste Foi trazido Pra o Brasil Por quem? Quem deu guarida Ao terrorista? Lulinha Glenn Greenwald O terrorista Cibernético Que veio fugindo Dos Estados Unidos Que praticou o crime Com Eduard Snowden Eduard Snowden Foi pra Rússia Uma passagem Pra Alemanha Depois foi pra Rússia Quem foi que deu guarida Ao terrorista cibernético No Brasil Glenn Greenwald Pois é Dilminha Gente Olha só Quanta coisa Não Mas o Bolsonaro É que é Né Enfim Coisas ilícitas Ela coloca ali Ilicitudes de Bolsonaro Vamos ver aqui As ilicitudes Vamos começar Pelas mais recentes Que tá mais fresquinha Presidente da OAB Felipe Santa Cruz Em contratos milionários Com o que foi rompidos Agora por acaso Em contratos milionários Com a Petrobras De forma ilícita Sem licitação Que tem que ter licitação Ele não teve o processo De licitação Ele ganhou Foi lá na mão grande Pá Deram a ele Acabou Começa daí Né Vamos aí Os próprios filhos Do Lulinha Né Pegando aí Três milhões Pro negócio de esportes Não sei tá onde Não sei o que lá Blá 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 Né Vamos deixar pra lá Por essa parte O próprio parceiro Né O O Palote Palocci Contando tudo Detalhe Por detalhe De tintim Cinquenta Trinta mil Caixinha de uísque Celulares disfarçados Para Entregar Tutu A O próprio Lula Né Nós temos aí Os próprios companheiros Do Lula Delatando Mas tudo bem Pula Vamos pular essa parte Vamos falar desses ilícitos Mais não Deixa Porque senão eu passo aqui O vídeo inteiro É muito tempo de vídeo Aí Mas o Bolsonaro É quem é o cara Autoritarismo Não vou falar do autoritarismo Tem que falar do autoritarismo Autoritarismo Bolsonaro é o cara Que é autoritário Gente Olha só A mídia É fake news É batendo de um lado É batendo do outro Chuta na cabeça Chuta nas costas Dá voadora no Bolsonaro Dá rasteira no Bolsonaro Dá nada no pé da orelha Senta lá no pé do ouvido E puxa os cabelos E roda 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 Bum Joga a mão Para todo lado Você não vê Bolsonaro Um processo Bolsonaro diz o seguinte Não Pode bater Pode bater A imprensa está aí Liberdade de expressão Pode bater Só porque Um fuliano Diz que Dilma Rousseff Não era muito boa Para Não era Pegou O coitado Eu pergunto Aonde é que está A liberdade de imprensa Nessa hora Cadê os defensores Da imprensa Pegou o repórter Americano E deu um pé Na bunda dele Expulsou o cara Do Brasil Lulinha Lulinha fez isso Expulsou Um repórter Americano Porque Ousou Falar De Dilma Rousseff Mas o Bolsonaro É que é autoritário Gente Vocês sabem disso Eu vou quebrar minha mesa Minha mesinha nova Meu Deus O Bolsonaro É que é autoritário Tudo bem Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos para a parte De cumplicidade De assassinato Ela fala Ela fala Do Bolsonaro Que é cúmplice Porque o Bolsonaro Só porque o Bolsonaro Falou Quem foi Eu sei quem matou Aí o cara é cúmplice De acordo com ela Ele foi lá Ele sabia de tudo Na hora Ele sentou na roda Vamos matar lá O cara Vamos fazer Não, tudo bem Tá ok Tá ok Não, pode Quer dizer Gente Olha a má fé da mulher Agora vamos falar de Lulinha Né Delator Naquela época Do período militar Né O defensor hoje Né Da esquerda O homem que Segundo ela É o cara Era um dos delatores Que entregou Vários companheiros De esquerda Vários companheiros De esquerda Foram pegos Por causa De Lula X9 Ha Não sabia não E ela sabe E ela sabe Gente disso Mas é o Bolsonaro Que é envolvido Com isso aí Outra coisa Né O ato justiceiro Da própria esquerda A qual Lula Aí sim A cumplicidade A qual Lula Pertencia Ó Pertencia Pertencia O que que acontecia lá Os caras Cismavam Que você Você era junto lá Nós era tudo camarada Nós vamos lá Né Viva o comunismo Viva Viva o filho Del Castro Viva o Stalin Viva o Putin Não tinha Putin Nesse tempo não Aí viva o Putin No futuro Aqui o The Intercept Vai pro futuro Nós também vamos Viva o Putin No futuro E bababá Aí de repente Os caras falavam Pô esse Esse cara tá meio estranho Esse menino Não tá muito bem certo Não Ele tá com as ideias Meia erradas Parece que ele tá Querendo mudar De direita Pra direita Esse cara quer ir pra direita Esse cara quer sair Do comunismo E quer ir pro capital Rapaz Chega aí Pega esse cara aí Traz aqui Pá Pá Esse aqui é pra exemplo Quem resolveu mudar Morre Eles faziam isso Matavam os próprios Companheiros Porque os companheiros Queriam mudar de lado Resultado Pra terminar aqui o negócio Ela fala Daquilo que o próprio PT É Vive E a questão do desemprego A questão da renda A questão da dívida Foram todos E tudo Quem foi que entregou O país com 14 milhões De desempregados O PT Quem foi Que entregou o país Quebrado até o talo O PT Quem foi que entregou O país sem condição De ter renda O PT Então pra resumir Todas as soluções Do Brasil Estão implícitas Aqui na reforma Da previdência Pra o Brasil Começa a reforma Da previdência E reforma tributária Aquilo que ela está Reclamando É justamente O que ela e o partido dela Tentam a todo custo Barrar na Câmara Que estavam tentando A barrar Agora vai pro Senado Vai pro Senado agora Mas ela critica A O Bolsonaro apresentou A questão é que o PT Fez de tudo pra derrubar Graças a Deus não derrubou Mas toca o barco pra frente Vamos embora Canal Brasil Notícias Fui Gente